Olha gente vamos fazer um vídeo aqui dessas imagens aqui de criotinha dessa altura Ali é o centro da cidade, lá na torre da igreja Daqui a pouco eu vou filmar lá de Valdemar Daquele alto E aí E aí Praia da Prefeitura E aí 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 Que visão desses dois pra ele aí, o prédio de selva e essa igreja é muito bonita aqui em Canhotinho. Alguém que tá fora de Canhotinho aí, que mora nessas comunidades aí, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal, dá aquele joinha, eu tava agora lá naquele bairro ali, lá no Elisa Holanda, e o sol apareceu agora. E aí E aí E aí E aí Bem gente, vou finalizar esse vídeo aqui, quem gostou deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal, dá aquele joinha. Esse é mais um vídeo aqui na cidade de Canhotinho, no centro da cidade, estamos aqui no loteamento do seu Valdemar, filmando daqui de cima, valeu? Olha gente, aonde a gente tá, aqui ó, no sítio do seu Valdemar, na volta aqui ó, olha lá o centro da cidade da igreja, tá bem aqui a igreja. Vocês vê aí ó, o do sol já é quase, mas o sol ainda tá alto. Bom gente. Tá, já já entrou aqui. Na verdade, pra gente, quando a gente está Spinx Pálido, aqui é atrás do rio, aqui é o bairro Eduardo. Tá, aqui ó. Aqui é o centro da cidade, esse aqui não faz conta do centro da cidade, não entende. Estamos aqui, aqui embaixo a prefeitura, pra ir da prefeitura aqui. E ali tá bonitona, aqui ó, gravando aí o vídeo pra nós, valeu. Peço a cada um de vocês, gente, se inscreva lá no canal, deixa o like, compartilhe, comentem. Quero agradecer a cada um de vocês, gente, motivo de gratidão. Já recebemos nosso primeiro pagamento essa semana, graças a Deus, gente. Quero agradecer a cada um de vocês inscritos no canal, grato a todos vocês, gente, valeu. Amanhã eu vou fazer uma live em agradecimento a todos os inscritos do canal, gente. Valeu, fiquem todos com Deus. Que todos tenham um ótimo começo de semana, pra todo mundo, pra todos nós. E é mais um vídeo aí, tô agradecendo a cada um de vocês inscritos no nosso canal. Sem vocês, primeiramente Deus, sem vocês, nós não faz nada na vida. E só tenho a agradecer, gente, valeu. Obrigado e fiquem todos com Deus. Até a próxima, valeu. Tchau.